Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 297 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica. Nós vamos ler os capítulos 9 e 10 do livro de João. Vamos à leitura? Capítulo 9 A cura de um cego de nascença Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam, não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros não, mas se parece com ele. O homem dizia, sou eu. Então lhe perguntaram, como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram, onde está ele? Respondeu, não sei. Os fariseus interrogam o cego. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez, como podia ver? Ele respondeu, ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego, o que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu, é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram, é este o filho de vocês? Que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais deles disseram, ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram, diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu, se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez, o que ele fez a você, como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, já lhes disse, mas vocês não ouviram, por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tem aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. A cegueira espiritual. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou, você crê no filho do homem? Ele respondeu, quem é senhor para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, você já o tem visto e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, senhor, e o adorou. Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Capítulo 10 O Pastor de Ovelhas Em verdade, em verdade lhes digo, quem não entra no curral de ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus a porta Então Jesus disse mais uma vez, em verdade, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus o bom pastor Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu pai. Por causa destas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio, enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? A festa da dedicação. O povo rejeita Jesus. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo no pórtico de Salomão. Então, os judeus o rodearam e disseram, até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu, já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu pai deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Eu e o pai somos um. Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse, Tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do pai. Por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam, Não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Jesus disse, Não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses, aquele é quem foi dirigida a palavra de Deus. E a escritura não pode falhar? Então como vocês dizem que aquele que o pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando só porque declarei que sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu pai, não acreditam em mim. Mas se faço, vocês não creem em mim. Creiam, pelo menos, nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o pai está em mim e que eu estou no pai. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente, Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam, João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar muitos creram nele. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.